Quem que tá na casa? Ele tá aqui, ele tá aqui, que susto desgraçado O que? Quando? Aonde? Aonde? Sai de mim, sai de mim Vem pra cá, vem pra cá, Nick Eu não consigo, ele tá me batendo Ele tá indo atrás de vocês, ele me abandonou Ih, ele tá vindo pra cá, véi Raul, eu vou cair da mão, ai Não, ele tá vindo pra cá Ai meu Deus Queima, queima, misera E aí Porque é só um minuto, eu acho que é por tudo Tá Press any button Mas isso aqui é tipo, só história É só história Olha aí A história é basicamente que do nada o pessoal começou a desaparecer É básico, né Basicamente uma floresta gigante Que some nego lá dentro Olha isso, é Aí Três otários, vai lá ver o que que é É Que é nóis Ah, Nicholas, é com isso aqui que a gente revive os mortos, olha É com um kit Nossa, no cantinho do mapa, véi Nossa, já saindo dos Estados Unidos Ross Lake National Park, olha Nossa, tem tenda agora, olha Ross Lake Da hora, vai dar pra fazer um filme disso aqui, né, véi Quer dizer Tem filme, né Você teria coragem? Tem uma floresta aí no bairro e na cidade de vocês E tem um Umas três pessoas já sumiram nessa floresta Vocês teriam coragem? Fala sério Nunca, véi Nunca que eu ia Pronto, estamos aqui Estou aqui Portique Ó, eu já tô equipado Volta aqui pra dentro do trailer e pega essas tracking bullets aqui Peguei Que aí quando você dá um tiro com essas tracking bullets no teu rifle vai mostrar a posição do mamute no mapa Mas é o que eu vou pegar? Era bom ficar você com ela Não ficar no mamute não Era bom você ficar com ela Não? Não, pode ficar, a gente confia Nossa, eu não sei nem como é que me... Mano Tá, o bicho vai aparecer agora? Não, ele tá em algum lugar Ele não vai tipo seguir a gente Ele tá em algum lugar Ele tá em algum lugar do mapa Ou seja, ele pode aparecer agora como ele pode não aparecer agora Tá, mas... Tá vindo por na cabeça? Ah, a sua tá na cabeça A lanterna? Ela fica Ah, ela é na cabeça eu acho Tá, beleza Vamo caçar o bicho Ainda tá com 50 metros lá na frente Né, ele tá indo sozinho Não sei porque que ele tá indo sozinho Acho que ele tá com... O espírito do Bigfoot dentro dele Eu tô com receio Mano, vamo junto Vamo sem receio Alguém morre hoje Ah, cadê? Ô, 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 dip Cola com nós O dip, você abandonou o bicho O dip tá lá em cima sozinho, véi Eu tô parado Tem alguma coisa aqui do lado Aqui no, 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 no mato Ah, então, Raul Não é só o Bigfoot que tem aqui Tem lobo É, tem lobo que pode te tratar a cara Ah, sim, eu tô ligado Tô ligado Isso aí, isso aí eu tô ligado Cara, você pegou todas as câmeras, véi Saiba disso, hein Salve você que tá aí botando câmeras Ah, vantagem é que o Pedro é alvo de Bigfoot Por algum motivo ele sempre vai atacar o Pedro primeiro Carne do Pedro é... deve ser gostosa Deve ser macia que nem um... Carne de tender Eita, cara Caramba Vai fazer melhor pro vlog A vantagem é que a caverna A caverna dele é um dos lugares que a gente precisa ir Então Então vamo lá O título do vídeo vai ser Entrei na caverna do Bigfoot e olhei no que... Olha no que deu Morri Olha no que deu Eita Eu tinha que subir a montanha Eu acho que tem um caminho lá pra trás Cadê o caminho? Vou olhar o mapinha aqui, pera Ai, caraca Caí, véi Caí da pano Mano, eu tinha certeza que ia dar ruim Ele tá perto, ele tá perto, corre Olha o barulho Não, fica parado Fica parado Olha o barulho, olha o barulho Alguém fica com o flare na mão Flare na mão Flare, flare, qual que é o flare? Só um A gente olha pra trás, só tem um Bigfoot olhando pra gente Ai, 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 ai Caraca, quase caiu, véi Quase, eu não consigo sentir de bom Você tá mandando? Nossa, aonde que o nosso amigo ficou, véi? Olha o que aconteceu, véi Vocês voltam pra cá depois que vocês matarem ele Não tem, não tem uma corda pra jogar, nada? Quem que tá na casa? Ele tá aqui, ele tá aqui, que susto desgraçado O quê? Quando? Aonde? Só isso me deu um tiro Aonde? Sai de mim, sai de mim Vem pra cá, vem pra cá, Nick Eu não consigo, ele tá me batendo Ele tá indo atrás de vocês Ele me abandonou Ele tá indo atrás de vocês Ih, ele tá indo pra cá, véi House, eu vou cair Não, ele tá indo pra cá Ai, meu Deus Queima, queima, misera Não, corre, vou cair, vou pegar ele, vou pegar ele Pega ele A gente foge dele pra correr atrás depois, nice Caraca, mano Ele sumiu, véi Subiu, subiu, ele sumiu Ele pode subir pedra? Não Ele sumiu Não, é porque tem uma ladeira que vai subindo aqui Aí ele começou a correr pra cima Ah, é? Eu acho que é Caraca, ele... Pera, ele tá atrás da gente, House, ele tá atrás, ele tá aqui Cadê? É aqui, o tracking, o tracking Eu dei tracking, o tracking Ele tá bem perto Ele tá bem mais perto de mim do que o de vocês Exato Ele tá aqui pra trás Ah, ele tá aqui em mim Eu vou morrer Ele tá em cima da boca, velho Ele só tá aqui Ele tá atrás, ele tá atrás, ele tá atrás Eu tomei um tapão, eu tô no chão Ele tá atrás de mim Meu Deus Taquei fogo nele, taquei fogo nele Eu sou a viúna Assim que eu... Queimou, véi Taquei fogo na cara dele, véi Mas ninguém... Atira Ninguém acertou tiro nele, ele tá com a vida cheia ainda Não A gente acertou tiro nele, a gente acertou quase tudo Ele caiu, hein, com certeza Cadê esse safado? Ele caiu? Vamo amarrar ele, vamo amarrar ele Ele tá aqui, velho No mapa, ele tá bem aqui Ele tá bravo, velho Ele voltou pra onde a gente tava Ele tá... Eu vou cair da montanha de novo, eu vou cair da montanha, eu morri Não, mano, morreu, puta vida Ah, eu tô em pé agora, eu não tô mais caído Ele destruiu duas das minhas câmeras Ah, você colocou a oito e a sete? Ele tá aqui... Ah não, é o House, que susto Era igual a... Eu quase morri agora O que que deu a oito? Pra gente voltar pra base a gente tem que passar por ele Tô sem bala, velho Não tirou nada, velho Ai, ai Ai, eu tiro, meu Deus Eu vou morrer, o bicho me pegou Me estuprou Ai Eu vou viver pra contar a história Mano Vizinho tem cura, a gente precisa viver pra contar a história, Pedro Se encaixar coisa de cura Ótimo Vigifute A gente tá num penhasco, velho Não tem nada pra cá Vigifute Ai, caraca Mano Dei um tiro nele Errei, velho Eu vi Cê tava vivo se tivesse acertado o tiro, sabe, né? Meu Deus do céu, sou muito burro Cara, não tem arma nenhuma, velho Tem arma nenhuma, velho Só tem pro trailer e ele se vai explorar A gente vai ficar no trailer pra cima Cara, ele tá muito agressivo, velho O que aconteceu, cara, com esse Bigfoot? Que ele tá tão agressivo assim Antigamente ele era mó cagão, velho Cara É o melhor Sniper que o mundo já viu Nossa, é Sniper americano, só que não Sniper... Sniper sul-americano Claro que tem como, Nicolão Só que não manja Morri Ah, não, sério? De novo? Iiii Tipo que caiu lá atrás, velho Eu soltei escutando tiro Muito bem Morri Pronto, consegui mais carne Como é que você me errou alto? Eu caí, velho Analisando minhas alternativas Pode voltar pro barco Nossa, velho O pior inimigo desse jogo é as pedras, velho Não dá, velho Pelo amor de Deus Quem liga pro Bigfoot quando você tem pedra? Tipo que você morre e fica ligado aqui? Não consegue fazer nada? Quem tá com o drone pode dar o drone Ah, droga Droga Não desceu O tracker parou de funcionar no Bigfoot Eu não sei se ele tá na minha frente Se ele tá no... Só uma teoria Ele tá na câmera 3 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 Ele tá andando atrás das árvores Na câmera 3 Ele tá andando atrás das árvores E câmera 3 tá onde? Dá uma olhada no mapa, câmera 3 Câmera 3 Ah, ele tá perto de vocês Tá aqui, de boa Andando atrás das árvores Tranquilão, ó Tranquilão Eu tô esperando Eu tô esperando Eu tô curtindo Meu batidão lá Vem pra mim Eu precisava que ele viesse pra mim Ele tá indo embora Ele tá indo ao contrário da câmera 3 Ele tá indo pra longe da câmera 3 Pra mim também Ele tá perto de uma câmera Mas eu não tô perto de nenhuma câmera Por igual Oito, quer ver? Oito Oito Nossa, ele tá na câmera oito Falei Nossa Senhora Tava bravo gritando, velho Tá triste Meus pais ainda brigando Deixa eu ver Ah, ele tá vindo pra onde eu tô Não pelo mesmo caminho Mas ele tá Ele tá vindo na minha direção E o Nikon tá lá embaixo Eu tô procurando alguma coisa pra curar vocês Ou pra mim curar também serve Porque eu acho que se eu pegar um negócio de cura Pra tentar levar pra vocês e morrer antes Não é muito útil Música 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 Legenda Adriana Zanotto